Quais são as desculpas de sempre? Vamos lá. A primeira. Primeira. Não acredito mais no amor. Não acredito mais no amor. Segunda. As pessoas, os homens não querem nada sério. Terceira. As pessoas são muito rasas. Quarta. Eu não tenho mais idade para isso. Quinta. Meu tempo passou. O pior que achar que não precisa, porque já sabe como é que se relaciona, é as pessoas darem aquela mesma desculpa. Não confio nos homens. Ninguém quer nada sério. Estou muito velha. Tenho medo. Não quero. Estou feia. Ninguém gosta de mim. Enfim, um monte de desculpas. Um monte, um monte, um monte, um monte, um monte de desculpas. Mas a pior é assim. Não acredito no amor. Como se fosse possível não acreditar numa emoção que você sente a toda hora. Aí você fala assim. Ah, eu não acredito na tristeza. Eu não acredito no medo. Eu não acredito na raiva. Caramba. Você sente isso. Como assim? Não tem como você não ter mais uma emoção. Não tem como você falar assim. Ah, eu não vou ficar mais triste. Ah, eu não vou ficar mais com raiva. Eu não vou mais ficar com tédio. Eu não vou ficar mais alegre. Não. Não tem como você evitar isso. Do mesmo jeito, você não vai nunca evitar a tua amorosidade. Ela vai surgir. Há momentos na vida que você pode estar mais bloqueado, menos disponível. Ou que você esteja passando por um momento difícil. Você vai estar com essa amorosidade um pouco embotada, um pouco enferrujada. Mas ela está aí. A hora que você se cuidar, ela vai florescer.